A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na BR-364, sentido Cuiabá, onde aconteceu um gravíssimo acidente com vítima fatal, bem próximo aqui ao pedágio. A vítima Karina Pedrão Carneiro, de 45 anos de idade, ela há pouco tempo mora com seu marido aqui em uma comunidade rural, nas proximidades da Serra de São Vicente. A situação é a seguinte, um casal de idosos seguia sentido Serra de São Vicente, Cuiabá, e Karina Esposo seguia Cuiabá, sentido Serra. Quando neste ponto aqui, no campeiro central da rodovia, olha só, eles foram atravessar com esta motocicleta, meu amigo e minha amiga, o condutor do veículo Gol, este veículo que você verifica aí, visualiza nas imagens de André Rezende, ele acabou não vendo o casal atravessando a rodovia e acabou batendo. Karina foi jogada contra o para-brisa do veículo e ela acabou morrendo no local. O esposo dela, ele foi socorrido pela equipe da Nova Rota do Oeste, encaminhado para o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Aqui a 364 é uma via rápida e o idoso, segundo informações dele, não percebeu. Estava ele e a esposa seguindo o sentido Cuiabá. A esposa, sentido Dores também, ela vai ser encaminhada para o pronto-socorro pelo filho, mas infelizmente a garupa dessa motocicleta acabou morrendo no local. A equipe da Deletran realizou a perícia. O carro, o veículo Gol, né, conduzido, estava vindo de direção Rondonópolis-Cuiabá, não conseguiu ver ali a escuro, ele está, a moto, a motocicleta veio da outra pista, atravessou o Candeira Central no local proibido, ali não tem via nenhuma, então ele entrou ali naquela vala que tem e invadiu a pista onde vinha o veículo Gol. Não teve tempo de frear, tinha um caminhão do lado direito, então o condutor do Gol não conseguiu desviar, freou, mesmo assim não foi possível a parada do veículo. Houve a colisão onde atingiu a motocicleta, caindo o marido, o condutor e a esposa, e ela vindo a óbito no local e ele foi conduzido pelo Samuel HMC com dores no corpo e tudo mais. Tentaram atravessar aqui, ó, o meio aqui do canteiro da BR, e que não é recomendado pra ninguém atravessar aqui, principalmente no período noturno. Acabou acontecendo toda essa tragédia envolvendo este casal. O corpo de Carina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.